Luís Duarte, 39 anos, casado, pai de duas crianças, músico de Zanaquim, professor da Academia de Música de Coimbra e técnico de análises clínicas e saúde pública do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Bem, eu exerço duas profissões que não têm nada a ver uma com a outra. Portanto, eu, enquanto técnico de análises clínicas e saúde pública, que o sou desde 2004, o grande desafio que eu e os profissionais de saúde vivem neste momento é a resposta atempada à população. Porque vivemos uma pandemia muito grave, estamos perante um agente infeccioso que ainda não se sabe tudo sobre ele e isto requer alguns cuidados acrescidos no nosso trabalho, nomeadamente quando estamos a tratar amostras de doentes suspeitos ou confirmados, não é? Estarem infectados com o SARS-CoV-2. Infelizmente, é um trabalho que também me permite desligar o botão quando acaba o meu turno e voltar a ligar só no dia seguinte. Isto é uma benção, isto é fixe. Por outro lado, enquanto artista, tanto na vertente performativa como na vertente do ensino, isto é exatamente o contrário. Isto persegue-me dia e noite. Às vezes acho que estou a sonhar e estou a sonhar com música. Estou sempre a tentar imaginar como é que me posso reinventar, como é que posso criar a minha identidade. E pronto, e agora que estamos afastados dos palcos, dedico-me mais a mesmo a imaginar como é que eu consigo criar aqui momentos disruptivos, porque o processo criativo vive muito disso, vive do conhecimento daquilo que são os cánones, mas também de como é que nós conseguimos quebrá-los. Eu, enquanto técnico de análises clínicas, o teletrabalho não é uma opção para mim. Portanto, eu, exceto os dias em que estou de folga, eu todos os dias tenho que sair de casa. Portanto, sinceramente, confesso que não sinto uma necessidade acrescida de escapar à quarentena, até porque eu acho que o confinamento é uma medida essencial e eu pretendo respeitá-lo ao máximo. Eu, durante a quarentena, a minha prioridade é passar o máximo de tempo com os meus filhos. Fazer atividades com eles, brincar com eles, aproveitar que tenho que estar mais tempo confinado para passar algum tempo de qualidade com eles. O que eu faço, acima de tudo, é jogos, tocarmos um bocadinho, também gostamos de fazer barulho, tocar rock'n'roll, e fazer brincadeiras miúdos, fazer palhaçadas, porque eu também não abdico da criança que tenho dentro de mim e gosto muito de me baixar, entre aspas, ao nível dos meus filhos, que são duas crianças, e tem sido extremamente engraçado. Também gosto de cozinhar, gosto de fazer uns petiscos, fazer uns bolos com os meus filhos, fazer uma refeição e abrir uma garrafinha de vinho com a minha mulher, à lareira, coisa que eu gosto bastante. E pronto, lá está, quando tenho tempo, assim, quando estou sozinho, gosto de fazer aquilo que sempre gostei de fazer, ver uma sériezinha na Netflix, ver um filme, a ler, estou a ler um livro fantástico que é o Deus das Pequenas Coisas, que é um livro interessantíssimo, e ouvir a minha música, os meus CDs, os meus discos, ainda agora, há pouco tempo, a minha esposa me ofereceu um disco maravilhoso, de 1977, do Carlos do Carmo, Um Homem na Cidade, com muita poesia, do José Carlos Ari dos Santos, um disco maravilhoso. Também, olha, foi o primeiro acaso que encontrei aqui o vinil, dando aqui o último trabalho, dando aqui uma edição em vinil limitada, que todos os cidadãos devem comprar, porque isto é qualquer coisa de extraordinário. E lá há gente que se enerva por dar cá aquela palha, E lá há gente que é tão calma que nem na desgraça, a ralha, calha a ver gente que é alta, calha a ver gente que é baixa, calha a ver gente apressada, e outra que não se despacha, há gente que fala antiga, há gente que usa long, uns que gostam de postiga, nos nem vêem o futebol, no meio de tanta gente, há uma coisa que eu sei bem, que lá há gente para tudo, e não há nada para ninguém. Enquanto músico, pronto, eu continuo a ser professor da Academia de Música de Coimbra, neste momento estou a dar as minhas aulas por via online, e estou, enquanto instrumentista, estou dedicado ao Zanakim. O Zanakim ainda tem muitos projetos na calha, muitos projetos que querem ver a luz do dia, e eu estou empenhadíssimo, tal como os meus colegas, em pô-los cá para fora. E Resiliência é o nome do meio desta banda, portanto, estou convicto, se não conseguirmos pôr os projetos todos, a esmagadora maioria deles virão cá para fora. Tenho também um projeto que me está a empolgar imenso, que é com a minha primeira banda, que também era do José Rebola, que é o The Speeding Bullets, e estamos a gravar um LP, que já vem com 20 anos de atraso, e o processo de gravação já está muito avançado, estamos a gravar o disco na Blue House, com o João Jorge Silva e com o Henrique Toscano, e eu não vejo a hora de ver este disco cá fora, e quem sabe, quando a conjetura permitir, fazer um punhado de concertos. Se eu acordasse e me dissessem que a pandemia tinha terminado, eu em primeiro lugar, beliscava-me. Eu queria ter a certeza que não estava a ter um sonho. Logo de seguida, pegava na minha esposa e nos meus filhos, e íamos ali até à Marginal da Figueira da Foz, sentindo um bocadinho o cheiro do mar, e correr um bocadinho na areia. Depois, procurava os meus familiares próximos, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha sobrinha, a minha cunhada, e dava-lhes um abraço muito forte, ligava-os a Naquim, combinaram um ensaiozinho barra-lanche, e muito provavelmente tentava orientar assim um festalhão, assim mesmo à antiga, com muita música, muita bebida, muita diversão, e muitos abraços, muitos beijos, e muita choradeira de alegria, como uma boa embriaguez exige. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto